Olá pessoal do YouTube, meu nome é Francisco Jefferson e hoje eu vim gravar um vídeo lendo uma leitura bíblica de Isaías capítulo 45, versículo 9 ao 10. Ai daquele que, sendo apenas um vaso de barro, se atreve a discutir com aquele que o modelou. Por acaso a argila dirá aquele que a modela? A modela, que é isso que você está fazendo? Essa vasilha não tem cabo, não tem cabo? Ai daquele que diz a seu pai, o que você está pondo no mundo? Ou para uma mulher, o que você está dando à luz? Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém. Então, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus esteja com todos. Nesta leitura bíblica diz para não nos atrevermos a dar opinião nas coisas que Deus faz, né? A dizer a Deus o que deve fazer. Muitas vezes a gente diz a Deus o que deve fazer. Nós queremos fazer a nossa vontade. Mas devemos deixar Deus fazer a vontade dEle em nossa vida, né? Sempre. E que Deus é que modela tudo. Como assim? Tem dizendo aqui, ó. Versículo 9. Se atreve a discutir com aquele que o modelou, né? Como diz aqui. Rezemos, oremos a oração que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos que nos tenham ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ofereço. Ofereçamos para todo mundo e pela convulsão de todos. Amém. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o like, compartilhe e inscreva-se. Tchau e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Obrigado.